Olá, rapaziada, aqui é o Asi. Então, rapaziada, estamos aqui no Delta Force Mobile, que vamos continuar a série aqui, mostrando todos os personagens do Delta Force Mobile. E agora, esse aqui é o terceiro, que é o Roy Smith. Mano, pra mim é um dos meus preferidos, com certeza. Ele é o suporte entre os outros personagens e outros agentes aqui. Achei bem interessante, né? E ele consegue também, mano, carregar um SMG, junto com os fúdios Assault. Como, mano, tem a P90, tem a SR-3M, tem a melhor arma do jogo, que é a Vector, pra mim. E também, como pistola aqui, as padrão, né? Eu acho que todos os personagens têm as pistolas todas desbloqueadas, né? Você pode desbloquear todas, quer dizer. E aqui que ele pode carregar, que é essa aqui de munição e esse suporte de cura, né? Suporte de munição e suporte de cura. Bem interessante. Na partida, eu vou mostrar as habilidades pra você dele. Rapaziada, mano, vou começar a mostrar as habilidades dele aqui. A primeira é essa smoke aqui, ó, que você consegue fazer com três drones. Você só se avisar que você consegue virar, se quiser, ó. Ela vai pra esquerda, mano. Você consegue movimentar do jeito que ela quiser, mas o máximo que ela consegue é esse daqui, ó. Sei lá quantos metros tem aqui, deve ter uns 10 metros. Não sei, de smoke dentro, sei lá, mais ou menos disso. E também tem a pistola. Essa pistola aqui eu consigo curar os inimigos, o amigo, quer dizer, consigo curar o amigo, tá ligado, com a pistola. Ele não enche a vida assim toda de uma vez, mas enche um pouco, ajuda bastante, né? Tem uma coisa também que é interessante, é a smoke que ele vem aqui, ó, que é essa smoke. Se eu jogar smoke e tiver com a pistola, eu dar um tiro na smoke, ela fica tudo verde e quem tiver nessa smoke aqui dos meus amigos vai se curar automaticamente. Fora que também você consegue, quem é o Roy tem uma visão muito boa dentro da smoke e quem não é o Roy, o cara inimigo não consegue ver o Roy aqui dentro da smoke quando ela tá ativa, né? Mostrar uma parada legal pra vocês aqui, ó. Aqui eu consigo salvar meu amigo mais rápido com a pistola de cura. Precisa de uma das habilidades dele também, suporte. Eita porra. Tem que criar um corpo, mas tá bom. E é isso, as habilidades dele, mano, em tudo é isso daí. Vamos tentar matar com esse SR aqui? Parece que tem um cara ali, mano. O cara tá esperto ali, ele tá atirando e tá... Tem ele. Tem mais outro ali, mano. O tiro passando pra cá. Lembrando que você quer jogar o Delta Force, ela tá em beta na China. Tem um vídeo tutorial aí de como você se cadastrar, como você ver se foi aprovado pra jogar essa beta. É uma beta bem confidencial, mano. Não é uma beta bem difícil de você conseguir, a vaga. Munição aqui. Eu tenho também essa caixa de munição aqui, ó. Meu que peguei naquela hora pra vocês verem. Consegui matar. A CR-25 é boa, mano. Só que ela é... Ela é muito lenta. Tem como deixar ela um pouquinho melhor, mexendo na... O download dela. Acho que os caras dominou já. Deixa eu tentar pegar pelo menos um vindo. Agora eu vou pra lá. Essa caixa é mal manjada, mano. Realmente eu vou morrer rapidão. É bem manjado. Não consigo pegar o cara ali. Mano, cadê esses caras, velho? Tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem que dar, morrer. Tinha um cara aqui do lado. Caralho, tô meio de ter tão longe assim. Dá pra salvar, mano. Caralho, um parceiro vazou. Boa, boa. Vem cá, vem cá, me ajuda. Aí, como que eu tô a pistola? Já taca aqui, ó. A menina já cura automaticamente também. Os caras já estão bem avançados já, mano. A arma carregou duas vezes. Eu acho que melhor não é sair daqui, mano. Tentei tacar smoke pra dar cover, não deu não. O helicóptero matou. Tentar avançar aqui. Tem cara aqui já. Tentar avançar aqui. Tem cara aqui já. Tentar avançar aqui. Obrigado. 90 é boa, mas gastar munição, gasta igual água. Ah, deitar pra atirar nele, mas nem deu tempo. Tentar avançar aqui. Tentar avançar. Veja! Veja! Os inimigos estão em torno de Brava-1. Veja! Ah, beleza Na hora que eu tiro a mira, ele Aparece É destino Chegou por trás, lá ele É o mesmo cara que eu tinha matado Parece só uma formiga, mano Não consigo atingir com essa mira não, véi É muito pequeno pra mim Eu matei ele Pra mim ele ficou vidro, hein, véi Tá salvando uns amigos ali Meu Deus, cara, pô Que isso? Deu não Ah, dá minha bala Vambora, sai daí, cara Ih, rapaz, vai dar pra salvar você não, hein Sai da frente Às vezes fica uns caras ali no canto, olha Ah, mano, os caras sempre ficam na frente, véi Não dá, mano, não dá Sempre tem nego na frente Beleza, meu personagem quer deitar Meus personagens não querem deitar, cara Aí, agora deitou Não é um que salva, o outro que morre Dá pra salvar, hein Acho que dá pra salvar, hein Uau Será que tem cara entrando por aqui? Vai dar aqui que não dá pra enxergar nada Pra lá Caraca, que delay, véi Pro cara morrer Mano, aqui não quer deitar, véi Não sei por que aqui não quer deitar Deixa os caras vim, deixa os caras vim Check munição aqui, né Fica atirando infinitamente Beleza, eu mesmo quebrei meu negócio que eu coloquei no chão Agora eu vou ruxar É, eles iam me ver a qualquer momento Deu pra segurar bastante até Aqui já era Caralho, tem um monte de gente ali ainda Ah, ruxa essa porra aí, mano Tá mandando aonde? Nossa, que coisa aí Difícil para os caras entrar aqui, hein É muito difícil fuchar aqui, mano Dá pra salvar, hein Aí, boa Por aí, ó Tá aqui até amanhã, cara Tá dando prefire mesmo Vai se pega alguém ali Tenta buscar outro lugar, mano Tenta buscar outro lugar Os caras não estão conseguindo dormir ali, não Vai ficar pra cá, ó Ah, porra É muita explosão, não é pouco não Tem uma corinha aí, mano Tá fácil pra ninguém não, hein Caralho, mano O pior é que é muita explosão Não dá pra ficar aqui, não Deus me livre Vou ficar ali, não Ó, como que dá pra ver na smoke, rapaziada Vai ficar verde Vai, vai, vai Tá avançando ali Ali vão morrer, com certeza Deve ter negro pra caralho aqui, velho Olha isso, mandaram é pra ver Smoke que não é minha Acho que eu não consigo ficar Ah, consigo sim Acho que é do parceiro Foda que os caras ficam entrando na frente Por isso que eu não vim aqui, mano Os caras ficam entrando na frente ali É mó ruim, velho Pra ruxar Não dá, mano Não dá, não dá Olha isso Dá não, vi Tem um tanque ali Tem um tanque ali jogando Um monte de bala, rapaz Olha o tanque de negro morto Levanta aí, binga, rapaz O cara dominou a C lá C2 Não dá, não dá, não dá O menino ficou na frente O menino ficou na frente Olha ali, ó O menino ficou na frente Vamos matar que tava ali Vamos matar que tava ali Foi difícil, meu amigo Roy Quer dizer Boa, ganhamos, ganhamos Não joguei bem Mas pelo menos ganhamos Caralho, mano É muito tiro porrada e bomba Ainda mais quando tem tanque Os caras precisam muito desbloquear aquele David lá E só o Terry não dá conta desses tanques não, velho É muito tanque Só o David e o Terry tem esses ataques anti-tanque Mas é isso, rapaz Espero que vocês curtiu o vídeo aí Tamo junto E é isso Valeu aí Fui 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 Fui